Música Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, manos, é o seguinte Eu venho trazer aqui, como o que, fião? O PID aqui, Creamy War para Android, ok? Bom, ele saiu aí uma nova beta aí, ok? Para Android, e é isso, manos Bom, vou tá apertando aqui pra tá continuando E é o seguinte, eu já trouxe um vídeo aqui no canal De como tá instalando, tal e tal Porém, né, mano, como eu falei, era uma beta antiga Agora abriu a nova beta, beleza? Então, manos, eu tô trazendo aqui pra vocês aí Tá na descrição E caso você não saiba como tá instalando aí Também tá aí na descrição, beleza? E é isso Vamos lá, né, mano? Tá jogando essa nova beta, né, cara? Cê é louco, aqui eu quero jogar, fião Não vejo a hora desse jogo lançar a versão final, né, mano? E quem sabe que é difícil, né, mano? É colocar aí Na tradução BR aí, né, mano? Ah, os caras não ligam pra nós, mas É, fazer o quê? Opa Beleza Tá aqui, ó Os analógicos e os direcionais A gente coloca na máscara aí Ok Já estamos andando aqui Vamos lá, entrando aqui Beleza Ó, aqui Lembrando que aqui é o tutorial, beleza? Ali, o bot, ó Aqui ele vai tá mostrando Mais ou menos a função de cada um, né, mano? Beleza Aí vai tá a furadeira E vai vir os caras aqui, ó Pra atrapalhar a gente Isso daqui, por enquanto, é bote Mas depois que a gente acabar com o tutorial A gente vai tá Indo com pessoas reais aí no caso, ok? Aí, ó Agora a gente já foi pro outro time, né, mano? Vamos dizer assim que os policiais, né, mano? É, ó Cada um tem a sua máscara Agora a gente vai tá entrando Aqui E vai tá impedindo que o cara roube o cofre Aqui, ó Vai tá tirando aqui no caso, ó Vamos lá Ok Aí, ó Vai tá chegando agora eles, né, mano? Pra tentar nos impedir Ok Aí, ó Creio aí que acabamos o tutorial aqui, mano Isso Agora Vamos tá entrando aí na partida mesmo Tá aqui Explicando, né, mano? Como eu falei Tá em inglês Bem difícil tá colocando aí, né, mano? Em português o jogo Bem raro, né, velho? Porque Hoje, infelizmente, as produtoras Parece que Não se toca Que o Brasil É tipo É o país do jogo Mas, velho Quick match O arcade ali É chegando em breve No caso ali, como estão E vão tá indo aqui no quick match Aqui vai tá sendo o lobby Battle E vai tá procurando Outros players, ok? Vamos ver se a gente Encontra algum aqui, né, mano? Vamos ver Ó Já tá 10 segundos 11 ali 12 15 E nenhum player encontrado O tempo estimado é 20 Mas, com certeza Mas, com certeza Vai tá passando É, mano Vamos ter que esperar um pouco aí Vou dar um corte aqui E quando achar os players Eu volto Mano Só foi eu pausar o vídeo Pausei Achou É, é sempre assim Mas, beleza Beleza Vamos Tá seguindo aqui, né, mano? O que, ó Aqui vai tá explicando Aqui Qual que a gente quer ser No caso A gente só tem esse Então vamos tá indo com ele Aí todo mundo Com o mesmo aí E vai tá começando ali Em 4 segundos 3, 2 e 1 3, 2, 1 Go Beleza E ali tem a pontuação De cada time Mano Na moral O jogo tá muito bom, mano Eu só quero logo Que lance a versão final Disso daqui, ó Ó A gente tá Consegui ver aqui, ó Inimigo aqui Vamos tá ajudando Nosso amigo aqui, ó Já ajudaram ele Vou tá colocando aqui Uma furadeira Isso Eu coloquei aqui E vamos tá esperando Ali, ó Eles avisam ali Deixa eu ver Aqui Tem gente aqui Tem PM aqui, ó Beleza Beleza Opa, opa, opa Tomei um tiro Tira, tira Tira demais Aí, ó Tem aqui uma granada Matei Beleza Beleza Lembrando que Ali, ó Aquele mais ali Que vocês tão vendo A gente fica tipo Com o traje Mais forte Beleza Vou tá mostrando aí Daqui a pouco Pra vocês Ô, maluco Aqui, fião Ah, não Trolou muito Ah, morri Ok Ó, quando a gente Chega lá dentro Eu vou ativar Putz Tem aqui uma granada Sem querer aqui Ó, vou tá ativando Ativei Aí, você vê ali E pronto Agora eu tô Mais forte, né Minha vida Minha vida ali Fui pra 190 Aí, ó Eles também Tem o modo Deles ali Então, no caso Eles pegaram A 12 bolada E veio pra cima Mas beleza Beleza Putz Mataram o carinho aqui Aqui, vem na mão Vem na mão Vem na mão Aí, boa Boa, boa Chegou ali o O milho, né Mano O carinho me ajudou Opa, tá com a granada aí dentro Tá com a granada Deu bom Deu ruim Deu bom Deu ruim Ah, não, mano Beleza Beleza Mano, tá seguindo aqui Falta um minuto ali Pra tá acabando a partida Ó, mataram o maluco aqui Tá chegando Ajudando o mano Aqui Opa, opa Errei Toma, toma Vai tomar Vai tomar Eu levei Mentira Descarregou Descarregou Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Aê, levei Aê Cê é louco, moleque Respect Matou o maluco, mano Aê Beleza Levei Opa Ajudar o maluco aqui Vai, vai, vai Vai, vai Ah Trolei Aê A gente conseguiu abrir dois Ó Tá vendo ali Open No caso aberto, né Mano A gente conseguiu abrir dois Aê Deu um apoio aqui Pro cara Vamos lá Vamos lá Falta só esse E a gente leva o Rob A gente já levou Pra ser sincero, né Mano A gente já conseguiu aqui Aí, ó Esse aqui é o cara mais forte A gente também já levou Ah Ah não Três caras Na mesma sala O maluco me foca Mas beleza 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 Levamos Ah Tocai uma granada aqui de novo Sem querer Padrão Que a gente pula e troca de arma Né, mano Aqui, ó Ah não Tem um tempo extra ainda E tá trolando, mano Ah, não Tava de pistolinha Eu tava de pisto Mas, bom O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixa o like no vídeo Se inscreve aí no canal Caso você não é inscrito E é dói Fiquem com Deus E falou Ah, trolou Aí, mas ganhamos Ganhamos